Oi gente, hoje começa mais um Diário de Noiva e hoje eu separei perguntas de vocês, tá bom? Então, assim, não vou botar nome aqui porque eu não lembro quem perguntou, mas eu lembro as perguntas. Então vamos começar. Então, gente, uma pergunta que me fazem muito, muito, muito é se eu tenho medo das futuras responsabilidades como dona de casa. E eu vou ser bem sincera, no início eu tive muito, muito, muito medo. Eu fiquei muito nervosa porque eu não estou muito acostumada, assim, principalmente a fazer comida, né? Então, você vai casar, você tem que ter um horário para fazer, né? Porque tem almoço, tem janta, tem as coisas normais do dia a dia. Então eu tive medo disso, mas conforme você vai montando a casa, as coisas vão chegando, você vai marcando as datas de civil ou se você vai fazer cerimônia, eu acho que a ideia vai assentando na mente e aí você vai ficando mais tranquilo. Então eu estou bem mais tranquila. Tipo, do início do ano para cá, eu estou quase zerada. Então, se você está aí muito nervosa, pode ficar calma que isso vai passar, tá bom? E é isso, gente. Assim, medo normal de não conseguir, né, fazer tudo direito, mas ninguém vai se sabendo. Então, não sou eu que vou saber. Todo mundo aprende, então eu também vou aprender. Isso que eu estou botando na minha cabeça. Não adianta eu querer chegar aqui no primeiro mês de casamento e querer cozinhar igual minha mãe, que cozinha há anos. Não adianta, porque nunca vai ser a mesma coisa. Um dia eu vou chegar lá, igual ela. Mas agora não. Então eu tenho que ter calma e tenho que se esforçar e dar o melhor, né? Para poder comer uma comidinha gostosa. A segunda pergunta é uma pergunta que me fazem bastante também. Se é, tipo assim, se eu vou ficar com vergonha ou se eu vou ficar meia coisa, assim, para pedir dinheiro ao meu marido, que vai ser o Felipe, né? Então, assim, como vocês sabem, só ele trabalha. Eu não trabalho no momento. Nem pretendo trabalhar assim que casar. Então, eu pretendo trabalhar só aqui com o YouTube com vocês. Que não deixa de ser um trabalho, tá, gente? Porque, claro que não é igual trabalhar fora. Mas dá trabalho. Então, assim, gente, eu não vou ficar sem graça, nem intimidada, porque a gente vai se casar. Então, ele vai ser meu marido. Tudo que for meu é dele, tudo que for dele é meu. Aliás, a gente já vive mais ou menos isso agora. Mas, claro que quando casar vai ser mais, né? Porque aí a gente vai dividir tudo real. Então, assim, gente, eu não tenho vergonha. Às vezes eu quero pedir alguma coisa a ele, eu peço. E quando ele quer me pedir, ele também me pede. A gente não tem essa timidez entre a gente. Mas eu entendo quem tem, quem não gosta. Eu não considero isso depender de marido. Porque eu não dependo. A gente sentou e conversou, como eu já disse para vocês. E a gente decidiu que eu não ia mais trabalhar, por enquanto. Então, não tem problema algum. Eu não estou aqui, tipo, ah, Felipe, vai você que eu vou ficar descansando. Não. A gente sentou e decidiu isso. Então, não tem problema algum. Ele sabe que se eu não trabalho, eu preciso dele. Então, não vejo problema nisso aí, tá bom? Então, não vou ficar tímida. Não vai ter problema com isso. E é isso, gente. É igual eu falei para vocês. O que é meu é dele, o que é dele é meu. Eu também recebo aqui com o YouTube, né? Já falei aí para vocês. Tem até vídeo aqui no canal. Vou deixar linkado aqui em algum lado. Então, esse dinheiro é dele também e é meu também. Enfim, é tudo dos dois, tá bom? A terceira pergunta é até um pouco polêmica, porque muitas pessoas comentam aqui me criticando por essa decisão, que é morar com os sogros. Muita gente me critica aqui nos comentários, falando que eu sou maluca, que eu sou louca de morar em cima da casa da sogra e tudo mais. E, gente, eu não vou morar dentro da casa dela. Eu vou morar em cima. A entrada é independente, a casa é independente e a minha sogra não é intrometida. Então, assim, gente, eu sei que às vezes as pessoas falam de acordo com o que elas vivem e eu entendo, eu até acho muito bacana algumas quererem me alertar. Muitas me alertam, falam, Carol, poxa, não tem um jeitinho, não, não é bom morar com a sogra, não. E outras falam assim, nossa, você é louca, você, sabe, critica de forma pesada, de forma dura. Sem saber os motivos da pessoa. Então, assim, gente, no meu caso não tem motivo algum, mas tem gente que tem motivos para morar com a sogra. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando vai falar com as pessoas. No meu caso não tem motivo algum. Minha sogra tinha essa casa aqui, ela ofereceu para a gente morar aqui, porque a casa ficava vazia e é isso, só a gente aceitou e vai vir. Então, assim, se você não tem um bom relacionamento com a sua sogra, se você já discute com ela toda hora, então realmente você não deve morar com ela. Eu nunca briguei com ela, a gente tem um relacionamento saudável, tudo bem, a gente conversa, se tiver que sair, sai, não tem problema algum. Então, assim, eu não vejo porquê de eu negar a casa para ela e sair daqui para ir pagar aluguel com o Felipe, sendo que nem condição a gente tem. Não tem porquê disso, seria até uma afronta. Então, eu estou bem tranquila, gente. Esse assunto, para mim, está resolvido, eu não tenho problema com ele. Mas, como vocês perguntam, eu estou respondendo a vocês, tá bom? Bom, a quarta e última pergunta para encerrar esse vídeo é desde quando a gente junta dinheiro para casar? Então, gente, o Felipe já vinha juntando dinheiro desde o ano passado para caso precisasse de alguma urgência, alguma coisa, não era propósito algum de casar. Então, assim, ele vinha juntando esse dinheiro e esse dinheiro ajudou muito, porque foi com ele que a gente comprou a geladeira e o fogão, né? Que foi quando a gente sentou para conversar, decidiu o que ia casar e a gente falou, cara, aquele dinheiro lá vai ser bacana para dar uma guinada, né? Para começar a montar a casa. Então, ajudou muito, foi quando a gente comprou essas duas coisas. Aos poucos, a gente foi fazendo. Mas, de início, esse dinheiro serviu muito para a geladeira e para o fogão, né? Então, assim, desde quando? Desde o ano passado. Eu não vou falar o mês porque eu não sei ao certo, mas eu acho que é desde novembro ou dezembro do ano passado. Então, é isso, gente, tá bom? Mais de um ano aí comprando, montando e mesmo assim ficou muito apertado. Se você vai casar e tem a oportunidade de ter mais tempo para montar as coisas, tenha mais tempo, não tenha pressa em marcar a data, porque fica difícil. É muita coisa e o dinheiro não estica. Mas, não estou choramingando o dinheiro aqui, tá, gente? Estou falando a realidade. Está apertado, mas dá para fazer. Então, a gente vai fazendo, aos poucos tudo vai se acertando. E é isso que eu tinha para falar com vocês, tá bom? Eu espero que eu tenha respondido as quatro perguntas aí que vocês mais me fazem, que são muito frequentes. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Comenta aí o que você acha, a sua experiência. Se inscreve no canal, me siga nas redes sociais. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.